Olá pessoal, a planta que vamos tratar hoje é o capim cidreira, conhecido também como erva santa, capim santo. O seu nome científico é Cibopongo citratus, é uma planta que veio da Índia e na Índia ela era muito utilizada para baixar a febre e também para ser esfregada aos dentes, clareando-os. De modo científico, essa planta tem propriedades comprovadas como analgésica para diminuir a dor, as propriedades antispasmódicas também estão comprovadas para diminuir a cólica intestinal e a cólica uterina, mas também como um calmante leve, um hipotensor, um calmante leve, de modo já comprovado também. É bem difundida pelo Brasil, de norte a sul, e o seu uso tradicional pode ser principalmente pelo chá ou até mesmo na forma de refrescos. Nós hoje aqui vamos tratar ela para fazer o modo tipo infusão, para fazer o chá do tipo infusão. Mas pode ser feito também, que vai ser a nossa dica de hoje, para que vocês possam fazer um refresco delicioso em casa. O seu gosto é bem saboroso porque ela tem uma propriedade relacionada ao citral e o citral refere-se ao limão, então aquele gosto característico do limão pode ser utilizado como refresco dessa planta aqui no dia a dia para ser utilizado como um chá. As suas propriedades medicinais estão relacionadas principalmente a uma época do ano e a um horário de colheita. Essa época, para ter as melhores propriedades medicinais, envolve de fevereiro a novembro a sua colheita e o melhor horário a ser colhido a planta é justamente no período da manhã, entre nove e onze da manhã. Então, nós já colhemos o capim-cidreira, trouxemos ele aqui, já fizemos a higienização das folhas, folha por folha, na parte anterior e também na parte posterior. Para se fazer o chá, não é necessário utilizar essa parte aqui do caule, somente as folhas, então nós podemos realmente cortar e descartar essa parte aqui, que é do caule. Nós vamos usar somente as folhas e essas folhas não devem estar nesse estado, ou seja, atacado por alguma doença ou algum fungo, dessa forma aqui. Então, essas folhas devem ser retiradas do seu chá, para se fazer o chá, devem ser retiradas e utilizar folhas como essas aqui, que estão em bom estado, estão verdes e possuem uma concentração de óleos essenciais muito interessante. É possível também, sem fazer o chá, esfregar parte dessa folha do capim-cidreira, dessa forma aqui, e levar até o seu nariz para cheirar diariamente. Também é uma forma de se fazer a utilização das propriedades medicinais dessa folha. O nosso caso aqui hoje, vamos fazer o preparo da folha do capim-cidreira, do tipo chá infusão, que é o mais comum para ser utilizado. Mas a nossa dica vai no seguinte sentido, nós podemos utilizar essas folhas aqui também, em torno de 40 folhas, mais ou menos, com 4 a 6 limões, com 1 litro d'água, e esses podem ser, então, batidos em conjunto, para que possa fazer um refresco delicioso e ser consumido durante o dia. Então, a gente vai começar o nosso preparo aqui, que não é do refresco, mas sim do chá do tipo infusão. Então, a quantidade a ser utilizada do capim-cidreira, se você tiver ele seco, já comprado em mercados, em geral, é de 0,9 a 1,1 grama em 150 ml, que é um copo americano, basicamente. Daria uma colher rasa de sopa. No nosso caso, como a planta é fresca, nós vamos utilizar, então, para 0,5 litro d'água, essa quantidade aqui, que é uma palma da mão, semiaberta, com as folhas já lavadas e picadas. Vamos, então, colocar em uma panela, preferencialmente de aço inoxidável, para não ter problema de soltar nenhum resquício de alumínio ou outros elementos. Daqui, nós já podemos, então, adicionar a água, essa água, então, já está fervida, quente, adicionamos em cima da planta. E como essa planta aqui, ela possui uma quantidade de óleo essencial muito grande, o recomendado é que nós, então, tampemos e deixemos por 5 minutos. Não é necessário deixar mais do que 5 minutos, porque já consegue fazer a extração de todos os componentes dos óleos essenciais da planta do capim-cidreira. Então, vamos aguardar e fazer o próximo passo. Após os 5 minutos em processo de infusão, o próximo passo, então, é pegar um recipiente, pode ser o mesmo que você ferveu a água, colocar uma peneira e filtrar ou coar esse chá que nós já preparamos. A coloração é bem leve, mas já temos coloração, então, verde, né, que refere-se aí um pouquinho da clorofila desse preparo do chá. Após esse período aqui, então, nós podemos ou servir dessa forma, na forma quente, ou até mesmo guardar em um recipiente onde nós temos uma tampa para que possa ser servida ao longo do dia. Lembrando que, se for armazenar em geladeira, é necessário que se utilize por, no máximo, 12 horas, desde o preparo do chá. A forma de adoçar, isso fica a critério de cada um de vocês, pode ser utilizado o açúcar convencional, o açúcar cristal, ou até mesmo o açúcar mascavo, e para alguns, pode preferir até mesmo o mel, adoçar com mel, para que possa gerar um gosto mais favorável. Nesse caso aqui, como o capim-cidreira tem um cheiro bem saboroso e um gosto também, um gosto e um cheiro bem agradáveis, nós podemos, então, servir ele de modo a não utilizar nenhum outro preparo junto, nenhuma outra solução junta, que seria o açúcar. E aí nós podemos, então, fazer a degustação, ou sozinho, ou até mesmo com seus amigos, seus parentes, que podem estar presentes com você na sua casa. Então agora é a hora de deliciarmos esse chá que está aqui, que nós preparamos hoje, do capim-cidreira, que é uma erva bem saborosa, bem agradável, bem suave, e lembra vocês uma recomendação interessante, na qual, como ele é um hipotensor, um calmante bem leve, aquelas pessoas que já têm pressão mais baixa, devem tomar um pouquinho de cuidado, porque, se não, a pressão pode abaixar ainda mais. E aquelas pessoas que tomam algum medicamento relacionado à hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta. Então, somente esse cuidado, e tomar ele de três a quatro vezes ao dia, saboreando bem. Normalmente, é utilizado três quartos da xícara, para cada pessoa, e nós podemos, então, fazer a degustação. O seu gosto é bem leve, bem suave, e nós podemos, além desse preparo, então, como nós enfatizamos anteriormente, fazer o refresco, em dias bem solarados e quentes, o preparo dele. Ficou a nossa dica de hoje, aqui, então, sobre o capim-cidreira. Espero vocês no nosso próximo programa. A Farmácia Verde, aqui, se faz presente, cultivando saúde. Ficou a nossa dica de hoje.